Música Olá, mais uma vez o Corneta tá vindo e hoje muita chuva, chuva, vento, vento, vento e vamos comercial Esquadro, decorações, móveis, carrocerias e abertura em geral Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro Telefones 32725174 Começando o mês de fevereiro, hoje deu uma chuva, Joel 50 milímetros e meia hora, vento de mais de trocentos, quatrocentos, quitocentos quilômetros Que ó, arrancou o fio de alta tensão ali, olha só rapaz Tá dando choque isso aqui? Dá choque isso aqui? Não vai ficar muito perto não, hein? Vai ficar perto não, olha só Tá vendo aquela árvore ali? A árvore, o vento bateu naquela árvore Arrancou aquele galhinho ali, aquele truquinho ali, tá vendo? Pode ficar na imagem aí, seus cabeçudos Olha aí ó, aquele truquinho que pensa na velocidade do vento Que pegou, arrancou o fio de alta tensão e tudo aqui Qual é o nome dessa rua aqui? Vitor Lopes Barbosa? É isso? Como? Romano Rossato? É aqui a rua Romano Rossato que liga ali pra Mato Grosso É aqui com a rua, essa rua de esquina aqui não sei o nome Mas ela liga a comunidade São Pedro e São Paulo aqui no Jardim do Sul Qual é o nome? Rua Vitor Barbosa Você tava aqui na hora do vento, meu amigo? Tava todo mundo aqui, com licença O senhor tava bem na hora do vento aqui? Tava dentro de casa Foi feio o negócio ou não? Foi feio, foi feio Como que é? Arrancou o telhado da casa Tem como nós mostrar? Vamos ver ali né Joel? Vamos ver aqui com licença um pouquinho Vamos entrar aqui O vento foi forte bacana Essa foi a árvore e aquele era o galho Arrancou o fio de alta tensão Vamos ver aqui a casa Boa tarde gente Vamos lá, vamos ver aqui Aonde arrancou o telhado da casa Talvez você mais vai ficar um pouquinho escuro Com licença Vai sujar de barra aqui Onde que é? É pra cá? Pra cá Vamos lá Acompanhe comigo aqui gente É o corneta falando sério aí Colocou a escada pra segurar o ternite aqui Joel É esse aqui né? A escada, eu que sou alto aqui Eu vou conseguir pegar aqui É uma escada pra segurar o ternite Se não ia Ia tudo meu amigo Muito vento Aí informando pra você Aí tá tudo sem energia ainda Então se dá tempo aí O pessoal da Enerçu ver esse vídeo Vem correndo aqui Fio de alta tensão Foi busquear aqui No Jardim do Sul Na rua Vitor Barbosa Carromano Rossato Tá bom? Um beijo do corneta Ó, chuva pra caramba Fui!